E aí pessoal, começando mais um quadro aí pra vocês Homem na cozinha Porque o homem pode estar em qualquer lugar A mulher também pode fazer qualquer coisa, né? Não tem distrição de atividades Então bora fazer aí esfirras Esfirras é uma cultura árabe Que veio para o Brasil e se adaptou muito bem aqui E a gente vai usar um quilo, né? De trigo sem fermento Usar milho E o recheio vai ser frango Frango e mussarela, presunto E aqui o fermento A gente vai fazendo passo a passo aí pra vocês Já cortamos aí a mussarela Fatiado, vamos repicar tudo aqui E o frango já está sendo feito aí Vamos fazer umas esfirras ali Pra gente comer aí finalzinho de semana E umas moscas voando aí, pessoal Finalzinho de semana aí só pra comer aqui E a gente vai preparando aí E vamos mostrando pra vocês E aí pessoal, aqui nós fizemos tipo uma solução aqui É duas xícaras de água Uma colher de fermento E uma colher de açúcar E aí o leite, se vocês não tiver o leite mesmo É natural assim Coisado, pode ser o leite em pó mesmo Você pegar e dissolver ele na água e fazer Aí você também pode deixar ele Um pouco em repouso Pra os micro-organismos agirem aí E acontecer a fermentação E a água tem que ser morna Não pode ser nem fervendo e nem fria demais Porque tipo assim É o ponto ideal pra esse micro-organismo É agir e ter esse efeito Inchar esse efeito de fermentação Ela vai estar acrescentando aí o trigo Homogêneo E aí ela vai acrescentando de acordo E rende muitas esfirras Aí já chegou a render 40 esfirras assim Com 1kg de porvilho De trigo, gente Desculpa aí Eu tô com porvilho na cabeça Fui ali pegar na despensa Aí você vai colocando de acordo A massa Aí vai maçando E vendo o ponto A liga dela Que tem que saber o ponto certo Pra não ficar nem tão mole Nem tão consistente, né Então tem que ser E a xícara daqui Tem que ser meia xícara de óleo Então você pode colocar Alguma coisa que você preferir e tal Já derramamos aqui Mas faz parte Depois a gente limpa Diz que um ovo só dá Então Colocamos um Um ovo E vamos maçando aí, pessoal Aqui a gente já vai limpar Fazer Aqui, pessoal A gente já É Já Cortou tudo certinho O frango ainda tá aí Sendo feito E vamos aí pra massa A massa aí tá A gente tá misturando Colocou um ovo Eu mostrei pra vocês E agora a gente vai despejar Mais um pouquinho De Deixa eu Parar de gravar aqui Só com a mão Não dá certo não, pessoal Pessoal A gente deixa a massa Em repouso aí Umas meia hora Pra esse micro-organismo Agir, né E a gente não pode Tá mexendo muito Com Com ela, né Depois De Que a gente parar De mexer Aí a gente não pode Ficar mexendo nela Porque senão Atinge os micro-organismos E aí pode Não Não fermentar Como a gente quer, né Então É um processo Artesanal E delicado aí Essa parte da fermentação Aí, gente A gente pegou aqui A mesa, né De mármore E aí a gente Tá maçando aí A gente não Ela tá maçando aí Fazendo esse processo E aí Vocês não podem esquecer Dessa Dessa meia hora De fermentação, né Aí a gente vai Acrescentando Um óleo É a gosto, né A partir do jeito Que você for ver No ponto da massa Você vai acrescentando Um pouco, tá E uma dica Também na mesa Você pode passar um pouquinho Pra ela não ficar Colando muito Pra você maçar E tal Então No final Quase A gente vai mostrando Todos os processos E no final A gente vai Vai ver se Se está aprovado Se está aprovado Ó pessoal O frango aqui Já desfiado Feito de frango Aí você Cozinha ele E depois É Uma dica também Pode balançar Até na panela Assim É E balançando Que ele mesmo Desfia Por si E a gente Vai temperar Ele agora Já vai Colocar a panela Ali pra temperar O tempero é a gosto Depende do que vocês gostam Aí Tem costume E A gente já guardou Ali a massa A massa Está no Está Descansando Nossa é o pimentão Alho Cebola E depois A gente vai Colocar o resto Aí Vai deixar Esquentar um pouco Pra ele soltar As propriedades E depois Colocar O frango Então acho que a esfirra Vai estar bem Aprovada Aí pessoal O trigo A gente não gastou Todo o trigo Não Porque a gente Aqui é pouca gente Então ainda Sobrou isso aqui E a gente viu Que a massa Estava naquele ponto Certo Então a gente Só usou aquele mesmo Aí pessoal Como é que ficou A massa E a massa Já está no processo De fermentação Já fermentou E aí Olha o tamanho Como que está bonita Essa massa Essa massa Também serve Para massa de pizza Né E Ficou um tempo Parada Aí Na Para essa fermentação E agora A gente vai começar Com o processo De Fazer as esfirras E preencher Ela com Com os recheios Aí pessoal A gente A massa pronta Aqui Já pronto E o frango Já temperado Já todo Pronto E vamos fazer Aqui A esfirra Agora Vamos abrir A massa E fazer as esfirras A primeira esfirra Já está pronta Aqui pessoal Olha Como que ficou A gente vai treinando A partir do tempo Vai ficando melhor Aí Já está tudo Pronto Aí Aí Você vai falando Para você Volta Aí pessoal A gente não tem Um rolinho Aqui pronto A gente Pegou um Qualquer coisa Que serve Um rolinho A gente A gente Lembrou Que tinha Um rolinho Aqui pessoal Mas É na correria Que a gente Não Lembrou Não Aí Coloca o recheio Coloca o recheio E aí Fecha Prontinho Corta as fontes Para não ficar o excesso Corta o excesso É de massa E aí Fica tipo Essa E aí Pessoal Voltando Aqui A gente Já pré-aqueceu O forno E aí A gente Colocou As esfirras Aí Rendeu Em média 40 40 esfirras De frango E de presunto E mussarela A gente fez Bem bonitinho Aí E aí Como que ficou Vai sair muito bom Muito top E aí Eu vou mostrar Para vocês Aí o final Como que vai sair Como que vai sair Do forno Olha aí Pessoal Como é que ficou Ficou bem Torradinho Aqui é por causa Do queijo Derramou um pouco De queijo Aqui Olha como que ficou Ficou muito bonita As esfirras Aí Rende muito E aí Vocês podem Estar fazendo Em casa Uma boa dica Para o Natal Vocês Fazer em família É até uma forma De unir As pessoas De um marçal E ficar conversando E tal Muito bom Aí Se vocês gostarem Deixa o like Compartilha E se inscreva No nosso canal E até a próxima Até a próxima